Parecia um sonho, vai Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo E a mágica no olhar Aceita que tudo se perder Amor não dá Ouvi meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não dá Não dá Oh, paixão! Oh, paixão!